Esse monstrengo aqui, o Jeep Wrangler, sempre foi um dos ícones das trilhas mundo afora. É potente, motor V6, encara qualquer terreno, mas tinha um problema, né? Pouco espaço para carregar as bagagens. Isso mudou porque esse ano, 2019, a Jeep colocou no mercado esse cara aqui, ó. Uma derivação do Wrangler Gladiator. Só tem um detalhe, né? Esse azul aqui é um conceito. Porque todos os Gladiators vendidos nos Estados Unidos, a partir de 35 mil dólares, tem quatro portas. Esse duas portas porque é um conceito. E vem com estepe aqui na parte de trás. Aqui, outro conceito. Esse é o Nacho. Essas portas de tubo são opcionais, vendidas pela Mopar. Tá aqui no conceito, mas você pode comprar, né? Aqui nos Estados Unidos. Pneus muito grandes, né? Olha o tamanho desse pneu. Esse sistema, que chama Bedlock, né? Que você pode parafusar o pneu nas rodas. Tudo isso aqui é conceitual. Até os badges, que eles chamam de badges, né? Que são as plaquinhas, são inspiradas nos Jeeps antigos. Tanto aqui, do Mopar Design, quanto do nome da marca, Jeep, e aqui, 4WD. Esses outros detalhes Moparizados do J6, você pode comprar, como essa barra. Você pode colocar as luzes. Essas luzes em LED são vendidas nas lojas, nas concessionárias. Eles colocaram duas aqui, mais quatro lá em cima e outras quatro na parte de baixo. E o guincho? Detalhe importantíssimo que vem de série no Hangler, vem de série no Gladiator, Trail Rated. Ou seja, isso aqui é a confirmação de que o carro pode ir com você para qualquer lugar. Vamos fazer o seguinte, já que o J6 é apenas um conceito. Vamos testar a Gladiator, vendida mesmo nas concessionárias, na trilha. Versão Rubicon, você vai conhecer a partir de agora. Bora! Ok, senhoras e senhores, estamos hoje em Chelsea, em Michigan, nos Estados Unidos, dirigindo o Gladiator. This is my friend. My name is Geng. Geng, Geng from Japan. Geng is with us. Uma oportunidade rápida para dirigir esse monstrão aqui da Jeep, o Gladiator, na versão Rubicon, que é a versão mais completa de todas. Motor V6 Pentstar, 289 cavalos aproximadamente. E do lado de dentro, todo o conforto de um Hangler, mas com a suspensão e sistema de tração do Rubicon. Um carro aberto, escutando o barulho do motor, que eu vou dar uma aceleradinha leve para vocês sentirem aqui. Seis cilindros, né, meu amigo? E com um sistema de escapamento um pouco mais agressivo. Vamos dar uma parada rápida aqui. Está aqui o nome da versão, Rubicon. Você tem as entradas de ar mais brutais aqui na parte de cima do capô. Essa é a versão mais completa. Nós temos outras três, duas configurações, né? São três no total. Lanternas traseiras. O nome da versão, Rubicon. Esse carro é animal. É muito legal. Então, enquanto o nosso amigo japonês dirige o carro, vamos passar para vocês aqui um pouco do interior, né, do Gladiator. Central multimídia, aquela de praticamente 9 polegadas, que a gente vê em vários modelos da FCA. Comutador de bordo no meio do cluster, mas RPM e velocidades analógicas. Você tem o bloqueio dos dois diferenciais, dianteiro e traseiro. E aquele sistema para desconectar a barra de direção, né? Então, mais curso para suspensão, você passa em qualquer lugar que você precisar com muita tranquilidade. Aqui você tem, então, a marcha, né, para colocar em drive. E ali do lado, do lado esquerdo, dois high, então, 4x2, 4x4 high, neutro e o 4x4 low. Freio de estacionamento normal, não é eletrônico. Gladiator em ação na trilha de Lyman Trail, na pista de testes da FCA, my friend. Se você for amante do 4x4, com certeza já é inscrito no nosso canal. Se não for, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente postar algo novo.